Eu não vim pra fazer um som do momento, eu faço do momento um som Porque hoje eu tô feliz, voltando da missão Doas pra mim, doas pra tu, na divisão das shotas Eu vou pro baile da Tamaro, que é o ninho das cocotas Espera a vida O baile do Papa Légua, é o baile, baile, baile das cocotas Ana Marconi, é o baile das cocotas É o match, match, fode, fode, no barraca toda hora É o match, match, fode, fode, no barraca toda hora É o match, match, fode, fode, no barraca toda hora E aí, rapão, passa a visão Vou comemorar no Elipa, que é o ninho das cocotas Na 17, que é o ninho das cocotas Vou pra Marconi, que é o ninho das cocotas É o match, match, fode, fode, no barraca toda hora É o match, match, fode, 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 fode Eu não vim pra fazer um som do momento Eu faço do momento um som Porque hoje eu tô feliz Porque hoje eu tô feliz Voltando da missão Doce pra mim, doce pra tu Na divisão das chota Eu vou pro baile da Tamaro, que é o ninho das cocotas O baile do Papa Légua, é o baile, baile, baile das cocotas Ana Marconi, é o baile das cocotas É o match, match, fode, fode, no barraca toda hora É o match, match, fode, fode, do barraca toda hora É o match, match, fode, fode, do barraca toda hora É o match, match, fode, fode, do barraca toda hora E aí, Rafaão, passa a visão Vou comemorar no Elipa, que é o ninho das cocotas Na 17, que é o ninho das cocotas Vou pra Marconi, que é o ninho das cocotas É o match, match, fode, fode No Ba Geez, no Barra, do Barraca, tudo da hora É o Matt Matt Fox! fote, 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 é o match, match, fote, fote, no barraca, toda hora É o match, match, fote, 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 fote É o match, match, fote, fote, no barraca toda hora É o match, match, fote, 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 fote